Olá, boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça manteve a liminar o Brasil de uma criança que tem a guarda disputada pelas avós. Uma vive aqui e outra na França. Lá do STJ, fala ao vivo a repórter Isadora Fonseca, que tem os detalhes dessa decisão. Isadora, boa tarde. Boa tarde, Fred. A criança de 5 anos nasceu na França, filha de mãe brasileira e de pai com dupla nacionalidade. Em 2011, os pais do menor morreram em um acidente de carro. A criança também estava no veículo e ficou 3 meses em coma. Precisa até hoje de tratamento médico. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu a guarda para a avó paterna, que mora na França. Mas a avó materna recorreu ao STJ. Na época, o ministro Marco Buzzi disse que para proteger os interesses da criança, seria preciso evitar mudanças sucessivas e determinou que o menor permanecesse no Brasil até a decisão definitiva. A avó paterna recorreu, mas a quarta turma do STJ manteve o voto do relator, Fred. Obrigado pelas suas informações. Obrigado. 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 Obrigado.